Cápsula aqui de 380, tá bem aí? Caramba, cara. Isso aqui é cápsula da arma. Cadê aquela inteira que o senhor achou, meu tio? Cadê a cápsula inteira que o senhor achou? Pega lá aquele papelzinho lá que tá aí em cima. Essa daí foi de ação. Aquela lá foi de ação noite. Ontem à noite, aí nós achamos uma inteirinha aqui, ó. Aí porque tem nossas crianças, aí a gente pegou e guardou ali, ó. Alguém chegou a ficar ferido? Não, graças a Deus que não. Só um rapaz que cortou a boca no arame, mas nada grave, graças a Deus. Não pega nela nada, não. Eu puxei com um pauzinho pra aqui, tá bem que ia... Caramba, essa aqui é cápsula tá inteira, a baga tá inteira. É inteirinha essa daí. Pelo amor de Deus, o povo vieram e tocaram fogo nas nossas coisas, gente. Olha aí pra vocês verem, olha. Isso é os pistoleiros, gente. Olha os pistoleiros que fizeram isso, olha. Tocaram fogo nas nossas coisas, pelo amor de Deus. O que é que a gente vai fazer agora, gente, sem nada? Sem nada! E a senhora não teve tempo de fazer aquele vídeo, né? Foi, que aí eu peguei meu celular e falei, Me dá aqui o celular, pelo amor de Deus, que eu tenho que filmar pro povo ver. E aí eles já subiam lá pra cima, lá já, atirando também, tocando fogo nas coisas. Aí eles ficavam falando, isso aqui já foi avisado, já que isso aqui, nós avisamos há seis meses que ia acontecer, há seis meses. Porque a gente tá aqui, nós não tá na área da fazenda. Nós tá na área do DENIT, aqui. E a justiça que botou nós aqui. Então não tinha necessidade deles fazer isso com a gente. A gente não tem onde morar. A gente morava aqui. Quando o assunto é violência no campo, conflito por terra e reforma agrária, o sul do Pará é o lugar. Foi justamente nessa parte da Amazônia, hoje dominada por pastagens a perder de vista pra criação de gado, que aconteceram alguns dos mais sangrentos episódios da história recente do Brasil. É o caso da Chacina de Pau d'Arco, de 2017, e o do massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 1996. E por falar em Eldorado dos Carajás, quando ainda estava em campanha pra presidência da República, Jair Bolsonaro chegou a visitar a simbólica curva do S, o local exato onde morreram 19 trabalhadores sem terra, baleados por policiais militares. Quem tinha que estar preso? As lideranças do MST que provocaram esse episódio, esses canales vagabundos. Os policiais reagiram pra não morrer trucidados por armas brancas desse bandido do MST. Nas últimas três décadas, um milhão de famílias sem terra saíram de acampamentos de beira de estrada e foram alocadas em mais de 9 mil assentamentos criados pelo governo federal em todo o Brasil. Juntos, eles englobam uma área equivalente aos territórios da Espanha e da Alemanha somados. Parece muito, mas mesmo assim, o Brasil continua sendo um dos campeões mundiais em concentração de terra. Um quarto da nossa imensa área agrícola é ocupado por apenas 0,3% do total de fazendas. E quanto mais pro interior do país, mais concentrada é a propriedade. Mas o ritmo da reforma agrária no sul do Pará e em todo o Brasil vem desacelerando há pelo menos uma década. Durante os governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, a criação de assentamentos atingiu picos nos anos de 1998 e de 2005. Desde então, a reforma agrária saiu da lista de prioridades e, nas gestões de Dilma Rousseff e Michel Temer, a curva literalmente despencou. Mas agora, com Jair Bolsonaro, a coisa mudou de figura. E a reforma agrária foi totalmente paralisada. E no que depender da retórica inflamada do presidente, cenas como as que aconteceram em dezembro, no acampamento erguido às margens da BR-155 no sul do Pará, não devem ser novidade em 2021. Isso vai mudar um dia. Pode ter certeza que o Brasil vai voltar a ter lei e ordem. A gente agora está a caminho aqui da fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, palco da chacina em que morreram dez pessoas em 2017, e mais um conflito por terra aqui no sul do Pará. Aleluia! Então, Luiz, vamos cortar para perto. Nós queremos convidar todos de perto para nós começarmos fazendo uma oração, convidando a presença de Deus. Aleluia! Porque sabemos que Deus tem que estar na frente de tudo. Essa questão aqui desse processo foi dez pessoas mortas, e eu estou aleijado por esse motivo, e não vou deixar isso aqui de graça. E o que nós vamos fazer? Nós vamos correr atrás desse procedimento, desse processo. Eu sou uma pessoa que não abre da mão da Santa Lúcia. A história da Santa Lúcia é bastante emblemática. Desde 2013, centenas de famílias reivindicam a criação de um assentamento na fazenda. Isso porque existe a suspeita de que os títulos da propriedade sejam irregulares. E a situação não está muito boa, entendeu? Era muito comum nessa região aqui expedirem títulos de propriedade para latifundiários que vieram para cá, e eles, com aquele título em mãos, acabavam se apropriando de uma área muito maior do que aquela registrada no documento. Quase todas as grandes fazendas aqui têm uma parte, às vezes, titulada, e outra parte, às vezes, até de igual tamanho, e, às vezes, até maior, que foi uma incorporação totalmente legal de área pública. A defesa dos proprietários da Santa Lúcia nega que a área tenha sido apropriada de forma indevida, ou grilada, como se diz no jargão do direito agrário. Mas, nos últimos oito anos, a fazenda foi ocupada várias vezes. A justiça determinou que os sem terra fossem retirados da área. Mas, em 2017, o conflito escalou de vez. Policiais mataram dez pessoas de um grupo escondido na mata, que tentava entrar novamente na fazenda. Os policiais alegam ter atirado em legítima defesa. O bandido que atentar contra o policial vai levar a sua busca! Mas há fortes indícios de execução sumária. Não tem o fuzil que até agora falaram. O que eu tenho aqui, eu tenho duas munições aqui, que pode ser de um fuzil. E essa munição é de caça, né? Ah, essa munição é de caça. Isso aqui é cartucho, espingarda, não é um projeto, é chumbo. Você acha que dentro de uma casa, a pessoa troca antigo, tem jeito da pessoa levar antigo só na cara? Depois da chacina, a fazenda foi ocupada mais uma vez. Algumas reuniões até chegaram a ser feitas com o INCRA, o órgão federal que toca a reforma agrária no Brasil, para discutir a compra da Santa Lúcia e a criação de um assentamento. Mas as negociações não avançaram. É o que conta o advogado José Vargas, que representa o Sem Terra e os sobreviventes da chacina. O processo no INCRA, ele tá paralisado, né? Fala, olha, não temos recurso. Então, é uma coisa que acontece há muito tempo no INCRA, né? Há uma paralisação. Nós estamos há cinco anos e não há certeza quanto à origem dos títulos, né? Se correspondem à área, se são bons ou não. Bom, dos três que foram apresentados, um já foi destacado pelo órgão fundiário, pelo ITERPA. Falou, não, esse título não tem como ser dessa área porque ele é de outro município. Há uma ordem de reintegração que não foi cumprida ainda exclusivamente em razão da pandemia. Basicamente, o que as famílias estão fazendo é aguardando. Não esclareceu o título, morreram dez pessoas, não se encontrou os mandantes e tudo bem, vamos fazer a reintegração de posse. O exemplo da Fazenda Santa Lúcia não é exceção. Em 2021, se a pandemia dá uma trégua, uma avalanche de despejos em todo o país deve sair do papel. Para entender por que isso pode acontecer, é preciso voltar ao começo do governo Bolsonaro, quando um memorando da Direção Nacional do INCRA suspendeu vistorias e compras de fazendas para a criação de novos assentamentos no país inteiro. A medida foi revelada em primeira mão pela Repórter Brasil. O que motivou a tomada dessa decisão é que nós não temos recurso para custear essas áreas de desapropriação. Porque a maioria dos projetos assentamentos dessa regional foram criados através de desapropriação de áreas, de fazendas. Então o INCRA tem que fazer uma indenização para isso. E hoje, o recurso, desde 2019, a gente não tem recurso suficiente para fazer essas indenizações. Essa decisão de paralisação total provou com diferentes efeitos. O primeiro deles é que aqueles proprietários de áreas privadas que estavam em processo de negociação com o INCRA e não tendo mais a negociação, eles passaram a requerer dos juízes das varas agrárias a reintegração de postos nesses imóveis. Já foram feitos vários despejos de algumas dessas áreas. E segundo o monitoramento feito pela CPT, nós temos aproximadamente umas 6 mil famílias que estão ameaçadas de despejo, que só não foram ainda despejadas em função da pandemia. Geralmente são ocupações de 5, de 10, de 15 e até mais anos. Então tem muitas dessas áreas em que as famílias tinham a expectativa de serem assentadas, porque o INCRA já estava num processo adiantado de aquisição ou arrecadação dessas áreas. Então não tinha dúvida por parte das famílias que elas seriam assentadas ali. Em razão disso fizeram grandes investimentos e praticamente construíram uma vida ali. Aqui nós estamos há 13 anos. Cheguei aqui só era o capim. Não tinha água, não tinha energia, não tinha nada. Uma coisa mais triste que eu acho é ver tanta família analfabeta procurando um lugarzinho para se manter. Eu sou analfabeta e muitos analfabetas. Vai para a cidade fazer o quê? Só sabe dar o nome. Acabar com um patrimônio desse, certo, que não era nosso. Mas tem como deixar nós aqui, né? Cada família, são 212 famílias, cada um já na sua casinha, com seu trabalho, seu pão de cada dia, dia a dia. E se acontecer, o que não aconteceu agora aí, próximo, né? Aí acabou. Você é uma pessoa. Eu, Ave Maria, Deus me livre. E nós não podemos reagir, né? Que chegam fora de hora, meia-noite, a gente está cansado, dormindo. E quando você acorda, é os pontapés e os tiros na frente da casa da gente. Aí a gente vai fazer o quê? Só quando a gente escapa ainda. O acampamento da Alcídio Jurandi, onde Cândido, a esposa e os filhos vivem há 13 anos, é um dos que podem ser despejados a qualquer momento. A ocupação de mais de 200 famílias fica numa fazenda da agropecuária Santa Bárbara Xinguara, também chamada de Agro SB. A empresa é ligada ao grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, preso anos atrás na Operação Sacha Graha, por suspeitas de corrupção. Hoje, a Agro SB é uma das maiores proprietárias de terra e criadoras de garro do país, com um rebanho estimado em 170 mil animais. Com a decisão do INCRA de suspender a compra de imóveis para a reforma agrária, a empresa informou em nota publicada em uma matéria da Repórter Brasil, que após sete anos de idas e vindas, as negociações foram enfim encerradas. E acrescentou que a tentativa de apresentar a Agro SB como a destruidora dos sonhos dos trabalhadores rurais sem terra não corresponde à verdade dos fatos. A iminente reintegração de posse da fazenda não tira o sono apenas das famílias que vivem no Dossídeo Jurandir. A prefeita eleita de Adorado dos Carajás, Yara Braga, também está preocupada. E nós temos hoje lá mais de 200 famílias, inclusive muito produtivas, viu Juliana? Produzem muito, abastecem o comércio local. Tem lá, inclusive é uma das regiões que mais planta mesmo, entendeu? A hortaliça, a mandioca, ele lá tem produção de mel. E a gente sabe a importância da manutenção dessas famílias lá. Inclusive eu estive em Brasília agora e nessa minha ida a gente teve uma visita ao INCRA e a gente pontuou a questão do acampamento de Auxílio Jurandir. A gente sabe nesse momento também da dificuldade de realmente poder aquela fazenda ser paga, diríamos assim, pelo governo federal para que as pessoas possam serem assentados. Prefeita, se a reintegração de posse for cumprida, mais de 200 famílias vão ser desalojadas. O município de Adorado dos Carajás está preparado para dar assistência a essas famílias? De jeito nenhum. O município não tem essa capacidade de poder alocar essas famílias. São mais de 200 famílias, como eu coloquei, em outro local. E seria uma perda para um município irreparável. Bom, a gente está chegando aqui no assentamento 26 de março. Ele era o antigo Castanhão Cabaceiras, uma fazenda grande de produção de castanha, mas também que depois virou uma fazenda de gado. A história dos castanhais mostra bem como funciona a questão da terra no sul do Pará. Originalmente, os castanhais eram áreas públicas do governo do estado. Décadas atrás, essas áreas foram repassadas a grandes produtores mediante o pagamento de uma espécie de aguguel. O contrato era exclusivamente para a extração de castanha. Mas as árvores foram derrubadas, a madeira foi vendida e os castanhais viraram pastagens. Os acampamentos do MST em Marabá foram nas áreas de castanhais, que eram terras públicas. E aí, depois, derrubou o castanhão para criar gado. Então, quer dizer, já havia quebrado a condicionante do contrato. O que isso deveria ser feito? Reincorporado ao patrimônio público, por descumprimento de uma das cláusulas. Era cláusula resolutiva da titulação. Então, não. Combinado é que não ia derrubar. Derrubou, retoma e distribui. O caso do Castanhal Cabaceiras é um dos mais conhecidos da região. A fazenda, com uma área de 10 mil campos de futebol, teve três quartos de sua cobertura florestal devastados. E ainda teve um agravante. Fiscais do trabalho do governo federal encontraram pessoas roçando capim em condições de escravidão em quatro oportunidades. Durante uma década, o MST manteve um acampamento em uma área equivalente a 1% da Cabaceiras. Em 2008, o INCRA desapropriou a fazenda e criou oficialmente o projeto de assentamento 26 de março, que hoje abriga 206 famílias. Mas os assentados afirmam que, nos últimos anos, o INCRA vem sofrendo um desmonte. No passado, o INCRA, na verdade, acabava sendo o principal responsável para fazer a manutenção das estradas dos assentamentos. Inclusive tinha um crédito chamado Crédito Infraestrutura, que eles investiam para a recuperação de estradas dos assentamentos. Talvez nós somos um dos últimos assentamentos nesse processo a acessar esse tipo de recurso para a abertura e recuperação de estradas, que eles fizeram aqui uma única vez. E, a partir daí, acabou sendo responsabilidade da Prefeitura. Não sei se vai continuar, né? Tem um desafio grande que é o incentivo. Incentivo agrícola que não tem. Nós tínhamos uma proposta de construção, de organização de uma cooperativa para a construção de uma agroindústria de leite no assentamento. Esse projeto de criar essa agroindústria de cooperativa de leite não foi pra frente. Cortaram tudo, né? Desmobilizaram toda essa questão de recurso financeiro. para aumentar essa questão das agroindústrias. No caso dos assentamentos já criados, como o 26 de março, o INCRA vem tocando uma política que o governo chama de regularização fundiária. Hoje, a maior parte dos produtores que vivem nos assentamentos não é dona de fato dos lotes. O plano do governo é acelerar a concessão dos títulos de propriedade definitiva para os agricultores. Do ponto de vista dos assentamentos, eu acho que a principal desestruturação que o Estado tem feito, que o Gabriel falou, é a titularização. Porque significa o quê? Para o Estado, é tirar a responsabilidade dele com a política de reforma agrária. Porque uma vez que tu titula, tu emancipa. Tu tira qualquer possibilidade de responsabilidade com esse território e joga ele para iniciativa privada, para relação com o município. Ou seja, vão fazer com que você seja um dono no seu próprio nariz. Eu acho que o fato que motivou essa tomada de decisão por parte do INCRA nacional, é porque nós temos hoje, eu vou falar da SR27, nós temos hoje especificamente 516 projetos de assentamentos criados. E desses 516 projetos de assentamentos, a gente não conseguiu consolidar um só projeto de assentamento. Porque as políticas de infraestrutura, de crédito, de titulação ainda não foram concretizadas. Mas o que nós queremos fazer é, entrega a gama de crédito que ela tem direito e logo em seguida entrega o título. Porque com isso a gente sabe que a gente cumpre a nossa, ainda que não totalmente, vamos dizer assim, os objetivos da reforma agrária, mas a gente cumpre isso aí e já entrega o título da pessoa, que é a independência que ela precisa, que é com o título que ela consegue pegar um número de crédito maior, que ela consegue desenvolver atividades que os créditos inerentes à reforma agrária não proporcionam a ela essa possibilidade. A conversa também de que é para estruturar os assentamentos agora, para consolidar, também não é verdade. Porque se fosse verdade você teria assistência técnica já, você estaria caminhando com a questão da habitação dos projetos de assentamento, que o déficit é de 250 mil habitações no Brasil. Então como é que a ideia, a reorientação é de estruturar os assentamentos se você não coloca recursos, se você não tem dinheiro para isso? E o orçamento desse ano é o menor orçamento da reforma agrária desde 2015. No governo Bolsonaro, o que eles estão fazendo? Invertendo essa ordem. Ou seja, a titulação passa a ser praticamente a primeira etapa. Em vez de gastar com a reforma agrária, o governo vai passar a arrecadar. Por quê? Com a titulação, o assentado tem que pagar o título para o governo federal. E o valor não é baixo. Titular é se ver livre dos assentados e dos problemas existentes da reforma agrária que o governo criou, que o governo não resolveu. Você está aí, a terra é sua, você faça dela o que você quiser. E aí é muito fácil chegar a um fazendeiro vizinho, porque agora a área já é regularizada, tem um título de propriedade, ele pode vender, cumprindo o prazo ele estipulado no título. E então fica mais fácil para, vamos dizer assim, os concentradores de terra, as grandes fazendas incorporarem essas terras no processo do agronegócio. Se a gente quiser levar a Constituição minimamente a sério, a reforma agrária, ela está inserida ao lado de outras grandes políticas públicas que nenhum de nós imaginaria que pudessem ser paralisadas. Quando o governo, ele diminui em mais de 90% o orçamento do Inca, que era destinado para a implementação de assentamentos e de aquisição de novas terras para serem destinadas para a reforma agrária, isso é uma mensagem bastante clara que o governo está passando. Ele diz, e diz inclusive textualmente algumas vezes, que a reforma agrária não vai acontecer. E de outro lado, ele passa a favorecer o grileiro. Diversas entidades que fazem o monitoramento da violação a direitos humanos já constataram que a gente está passando por um momento de aumento da violência no campo, em especial aquela violência direcionada contra as lideranças populares que lutam por reforma agrária. O governo brasileiro passa uma mensagem de estímulo, ou, ao menos, de desinteresse em combater a violência no campo, a violência que é a consequência da paralisação dessas reportes. Até a próxima...